Música Acontece na cidade de Imbuguaçu, de maneira específica no querido distrito do Cipó, a quarta edição do espetáculo Quebra-Nós. E a gente percebe uma evolução, né? E claro que todos os trabalhos envolvidos, essa evolução, essa beleza cultural que está sendo desenvolvida neste domingo, tem um responsável, tem um cérebro que é o Wagner Araújo, nosso diretor administrativo, nosso diretor de arte, e é o fundador dessa beleza cultural aqui na cidade de Imbuguaçu. Depois de um pouquinho mais de 90 crianças se apresentando aqui, os pais bastante emocionados, você que nos procurou e vem defendendo a cultura na cidade de Imbuguaçu, vem tentando defender o teu espaço. Como é que fica o coração, Wagner? É muita emoção, ainda mais aqui no distrito do Cipó, que é a primeira vez que nós fazemos um balé de repertório completo, com uma bailarina renomada, que é a Vanessa Destro, e essa parceria tem somado muito. Eu sou realmente um ator, um bailarino, um militante aqui na cidade, e a gente acredita muito em tudo que faz, e a formação de público é essencial. Trazer música erudita através do balé é algo assim primordial. As pessoas precisam ouvir mais coisas para que elas tenham desenvolvido seus gostos pessoais. Hoje eu via bastante pais emocionados na arquibancada, e eu acredito que alguns, pela primeira vez, participando de um espetáculo, de uma modalidade cultural como essa. É uma responsabilidade. Sim, e aqui a gente é eclético, então o balé é para todos, assim como os outros estilos de dança, e as pessoas têm que quebrar certos preconceitos, estereotipados, principalmente no mundo masculino, dentro do balé, e não tem isso, não tem gênero. A dança, a arte é para todos. Então, quem quiser vir somar conosco, estamos aqui de portas abertas. A Companhia Mascarte, ela agregou duas situações. Ao longo dos semestres, acontecem as nossas oficinas, nas nossas casas de cultura, uma no centro da cidade de Muguaçu, outra aqui no distrito do Cipó. E você desenvolve a arte, a dança e o teatro. Hoje o espetáculo quebra nós, em vista do final de ano, então já preparando o coração dos nossos munícipes para esse clima de Natal, mas também a oportunidade de demonstrar tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo do ano, ao longo do semestre. É, exatamente. Na Companhia Mascarte, nós carregamos esse nome, Companhia, exatamente por ter essa mescla das artes. E temos também as oficinas de teatro, que esse ano vai vir bem diferente. Eu acho que vale a pena conferir também. Faremos um espetáculo musical com 60 atores, e aproveitando esse clima de protestos que estamos vivendo, com um espetáculo chamado Revolução na América do Sul. E falando um pouco desse desafio, que são a trabalhar com criança e com adolescente, a gente está gravando aqui as crianças correndo, é uma loucura, né? É um desafio, né, Wagner? É uma responsabilidade, mas é um desafio que eu acredito que é bastante prazeroso. Faz a partilha dessa experiência de trabalhar com esse público. É, o público, ele é iniciante nessa linguagem clássica, nessa linguagem erudita, então a gente também tem essa responsabilidade, porque o nosso município é desprovido desses recursos para apresentar para as pessoas. Então, a gente tem que ensinar algo que elas nunca viram, elas não têm referência. O balé no Brasil é uma coisa muito conquistada, mas é possível. Nós acreditamos pelo trabalho de corpo, e daí dá para se fazer muita coisa, não somente o clássico. Hoje o espetáculo quebra nós em duas apresentações, duas sessões, uma às 16 horas, que foi essa que nós acabamos de presenciar, de testemunhar, e uma às 19 horas, né? Esse espetáculo acontece aqui no ginásio de um colégio aqui no distrito do Cipó. E é curioso, né? Porque geralmente acontece em um auditório, em um teatro, e você trouxe para um ginásio justamente por causa da demanda. É, da demanda. A cidade não tem um espaço adequado para esse tipo de arte, mas aí vem a parte do ator, né? Que acredita que transformando espaços e corpo humano, que é o nosso material, a gente consegue apresentar a linguagem sem compromisso de qualidade. Primeira sessão, um sucesso a arrebentar. Deus abençoe ainda mais esse comprometimento cultural. É isso aí. Espetáculo, arte, quebra nós e Paz Cultura veio conferir. Paz Cultura. Paz Cultura. Paz Cultura. Paz Cultura. Paz Cultura. Paz Cultura. Legenda por Sônia Ruberti